Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de PHP completo, estamos usando os tipos de variáveis. Já vimos o booleano, o int, e nesse vídeo a gente vai ver o tipo float, ponto flutuante, que é quando você tem uma variável 3.14, por exemplo, tem um ponto ali, e esse valor do lado de cada ponto é importante, principalmente para vendas, sites de vendas, 3.99, 2.99. Então você precisa ter essas variáveis armazenadas no PHP. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Davis, a gente está fazendo um curso completão de PHP. Se você gosta, já programa PHP, deixe seus comentários aí. Se inscreva no canal, se inscreva, se ative o seu sininho, deixe seu like e deixe seu comentário. Se você já trabalha com PHP, conhece bastante, isso que a gente vai ver, ponto flutuante, float no PHP, como trabalhar com números, com ponto flutuante, vamos ver algumas conversões. No Brasil a gente usa vírgula, os americanos usam ponto, como fazer tudo isso. É nesse vídeo que a gente vai ver juntos. Seja bem-vindo, vamos lá para a tela, a gente já começa. Olha só, aqui a gente está no site do PHP, estamos vendo tipos de variáveis, tipo float. Tem uma playlist aqui embaixo com curso inteiro, então você vai poder ver os vídeos anteriores e posteriores. A gente está seguindo usando o próprio site do PHP e programando bem na prática algumas coisas para fixar cada vez mais. Números de ponto flutuante de PHP. Bom, números de ponto flutuante, também chamado como floats ou doubles, ou números reais, pessoal da matemática, números reais. Tem os inteiros, que não tem o ponto, é 3, e tem os reais, que tem o ponto, 3.14, por exemplo. Podem ser especificados utilizando qualquer uma das seguintes sintaxes. Você pode usar A igual a 1.234, B ou A, que seja qualquer variável, igual a 1.2 elevado a 4, ou C igual a 7 elevado a menos 10. O E trabalha como elevado. Então vamos falar um pouquinho mais disso daqui. Você vai ter um número, basicamente, número literal, que vai 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, qualquer conjunto disso, 1 milhão e 700, qualquer número. Você vai ter um conjunto aí, aqui é uma expressão regular, forma de você desenhar esse número, que tem um número, ponto, e um outro número. Um número, ponto, um outro número. Ou ou não tem, você pode conter ou não. E o número exponencial, que é um número que tem um E minúsculo ou E maiúsculo, elevado a alguma coisa. Só a expressão regular, depois a gente vai falar mais de expressão regular para frente. O tamanho do número do ponto 1 depende da plataforma, sendo o máximo de aproximadamente 1.8 elevado a 308. É algum número absurdo, é muito grande. Com precisão de 14 dígitos decimais em um valor comum, número de 64 bits. Então, uma plataforma de 64 bits aceita muito mais. Olha só, precisão de, inclusive, você está trabalhando com PHP, pode ser que o mesmo software tenha dois números diferentes em duas máquinas diferentes. Se tiver um supercomputador, 64 bits, você pode ter um cálculo seguindo o mesmo programa, você pode rodar e ter cálculos diferentes. Claro, aqueles números absurdamente grandes. Mas, se você vai fazer um cálculo de uma empresa financeira, por exemplo, pode ser que o faturamento final tenha alguma diferença na aproximação dependendo do computador. Inclusive, é um erro possível. Em matemática, em engenharia sempre trabalha com erro, em matemática também. É um erro esperado. Pode ser que você rode o mesmo programa em dois lugares, usando pontos flutuantes, usando muito cálculo, usando somatório. E ele te dê números que mudem, dependendo até da máquina que você está rodando. Isso acontece, já vi casos assim. Precisão de números de pontos flutuantes. Números de pontos flutuantes têm precisão limitada, embora dependa do sistema. O PHP, geralmente, utiliza o formato de precisão dupla. IEE 754, que trará uma precisão máxima devido ao redondamento da ordem de 1.1 elevado a menos 16. Operações matemáticas incomuns poderão ocasionar erros maiores. É exatamente isso. E claro, com a propagação de erros, deve ser considerado quando as várias operações forem realizadas. Além disso, números racionais, que têm representação exata em números base 10, 0.1, 0.7, não possuem representação exata em ponto flutuante. Na base 2, o formato utilizado internamente, não importando o tamanho da mantissa. Portanto, não existe conversão para o formato interno e uma pequena perda de precisão. Bom, basicamente é isso. Nas últimas casas, pode ter, sim, algum errinho. Está falando basicamente é isso. Tem guias, até o guia sobre ponto flutuante também. Bom, conversão de ponto flutuante. Você vai ter as conversões que a gente já viu no vídeo anterior do INTE, aquelas funções para conversão. Você pode fazer de várias formas. Vou mostrar aqui, fica mais fácil para a gente ver. Aqui, vamos dar um exemplo. Aqui é um ponto flutuante, 3.1415. Você pode tanto usar o INTEVAL, que ele vai converter para inteiro, que a gente já tinha visto no vídeo anterior. Você pode tipar ele, tipo INTE. A gente pode, INTEV, por exemplo, ele vai mostrar o valor inteiro do ponto, 3.1415, no momento que a gente for aplicar a função 3. Ele vai mostrar aqui 3, atualizando 3, tá? Perfeito? Vai ter o ROUND também, que a gente viu no vídeo anterior, o ROUND, arredonde, né? Arredonde com 3, duas casas, uma casa de precisão, por exemplo, né? 3.1, ele vai mostrar para a gente, ó. As conversões. Ok? Tem o ROUND, tem o FLOR e o SAIL. A gente viu isso tudo no INTE, tá? Mantém aqui, basicamente, para ponto flutuante. É exatamente igual, tá? Aqui, tem um ponto importante, que é o NUN, né? NOT A NUMBER, tá? Algumas operações numéricas podem resultar em valores representados com uma constante NUN. NUN é NOT A NUMBER, né? NUN, um número, tá? Traduzindo. Esse resultado representa um valor desconhecido, não representado por cálculos de ponto flutuante. O NUN, você vê muito no JavaScript, né? Já viu em JavaScript? Ele retorna NUN, NOT A NUMBER, né? Qualquer comparação frouxa ou restrita desse valor com qualquer outro. Inclusive, ele mesmo terá um resultado como FALSE. Como o NUN, NOT A NUMBER, representa um resultado irrepreensível, NUN não deve ser comparado com outros valores, incluindo para si mesmo nessa questão. ISNUN, né? Então, tem a função ISNUN. ISNUN. Ele não é o NUMBER. ISNUN a NUMBER, tá? Você pode dar alguns exemplos aqui. Basicamente, é isso. Não tem muito mais sobre ponto flutuante, tá? O ponto flutuante e o DOUBLE são um pouco confusos no PHP, tá? É, ambos são a mesma coisa, tá? DOUBLE e FLOT. Porém, tem essas duas abordagens, mas é basicamente a mesma coisa. Você pode encontrar DOUBLE, encontrar FLOT, mas a representação é bem parecida, tá? Então, é isso. Vimos já INT, agora estamos vendo o número de pontos flutuantes, muito usado para cálculo financeiro. Sempre com ponto, tá? A vírgula é outra coisa em PHP. Você vai sempre trabalhar com o sistema americano. É possível até usar vírgula, mas não faça isso, porque senão vai virar complexo demais e o interpretador fica bem perdido em relação. Sai do padrão, né? O importante é manter sempre o padrão no PHP, tá? Seja bem-vindo ao canal, fazemos o curso completo de PHP. Se você quer novo, não esquece, se inscreva, né? Acha o botão e se inscreva, se ative. O sininho é muito importante, tá ativado, porque se chegar no vídeo novo, o YouTube já vai te mandar em primeira mão, tá? Deixe seu like. Compartilha também, tá? Se quiser dar uma reciclada com qualquer guia, tá por aí, tá? Pontos flutuantes em PHP. Vimos o exemplo, agora a gente vai entrar em strings, tá? E falar um pouquinho sobre o tipo string, que é muito importante e muito útil, né? Para formulário, cadastro, tudo isso, tratamento de dados, substring, tudo isso a gente vai vendo a parte de strings, que é bem legal. Depois a gente vai ver funções avançadas, substr, coisa assim. Próximo vídeo, tá? Seja bem-vindo ao canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.